Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Ramon, estamos próximos da nossa volta, né? Há quem diga que nós não voltaremos mais para o carrinho, mas isso é uma lenda Assim como eu, né? Sou uma lenda, não posso deixar de ir no carrinho atender a galera que vem do Brasil inteiro Tomar meu açaí, né gente? Eu tenho certeza que tem gente ansiosa aí já, que acompanha no meu canal Que já vai deixar o like, quem não se inscreveu já vai se inscrever aí no canal do Ramon, né? E daqui a pouco vou assistir o jogo do Corinthians, né galera? Para quem não sabe, eu sou corinthiano, a Lívia também é corinthiana, tá aqui, ó E aí Lívia, dá um oi para o canal do papai, é o canal do Ramon Oi galera, tudo bem? Quem ainda não se inscreveu no canal Dá um like Dá um like, se inscreve aí no canal do Ramon Então galera, a Lívia tá ali no joguinho dela, não sei se é Minecraft, você viu o que que é? É de pônei De pônei? Então tá bom Então vou deixá-la de boa aqui no quartinho dela Porque a partir de agora, né? Diz ela que agora ela virou uma mocinha Vai dormir só no quarto dela, verdade filha? Sim Virou mocinha? Uhum Com a tristeza do pai Mas é isso aí galera Então, eu tô aqui na agonia já, seis meses sem trabalhar, né? Mas, tô quase voltando gente, ó Pra vocês verem como é que tá o tempo hoje aqui, ó Já escureceu, tá chovendo hoje aqui em Foz do Iguaçu E eu vim aqui pra fazer esse vídeo aqui Porque o meu canal não fica vazio, né gente? Na verdade, pra te falar a verdade, tô sem conteúdo Como a gente não tá fazendo, trabalhando lá no carrinho A gente fica meio sem conteúdo Mas de vez em quando eu venho aqui pra avisar pra vocês Que logo, logo a gente vai voltar, hein gente? A gente vai voltar com tudo Porque, ó Açaí tem bastante aqui, né? Vou mostrar aqui pra vocês o freezer aqui, ó Aqui tá o freezer Aí não tem muito, né? Mas, ali na câmera fria tem bastante Tá cheio de açaí E a gente não vê a hora de voltar, né? Por enquanto a gente tá trabalhando só com a distribuição de caixas, né? Ali se tá a câmera fria A gente não vê a hora de voltar pro nosso carrinho Tanto no Aquamania Quanto na Avenida Mário Filho, né? Aqui no bairro Morumbi Então eu queria dizer pra vocês, galera Que, ó Se Deus quiser Mês que vem aí Assim que o tempo firmar A gente já vai voltar Tanto pro nosso carrinho Quanto pro Aquamania, beleza? Então você que estiver vindo aí pra Foz do Iguaçu Vai ficar no... Se hospedar no Hotel Vivaz Ou até mesmo quem não for Quem se hospeda no Hotel Vivaz Tem a entrada franca no Parque Aquático do Aquamania, né? Quem não se hospeda no Vivaz Vai estar hospedado em outra cidade Aqui em Foz do Iguaçu Vai poder ir lá no parque também E, óbvio, tomar o meu açaí, né? Se você não poder ir no parque Vai no carrinho na Avenida Mário Filho Mas vai passar um dia com a gente lá no parque Que é top demais, viu, gente? Vou estar esperando vocês E, ó Mais chuva Mais chuva E aí não tem jeito de trabalhar, né, gente? O negócio é gravar vídeo pro YouTube aqui Né? Pra ganhar uns... Uns 15, 20 mil por mês aí Que dá pra se manter, né? Dá pra comer durante o inverno Tô brincando Quem me dera ganhar 15, 20 mil Só no YouTube, né, gente? Mas com a ajuda de vocês Graças a Deus Tá ajudando pra caramba Obrigado a todos aí Que ainda não se inscreveu no canal do Ramon Já se inscreve aí E acompanha Que logo, logo A gente vai Tá com tudo, beleza?